Olá, Arte Kiliquina! Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje porque eu postei esse gráfico aqui, ó, lá na página, e teve bastante pessoas perguntando pra mim, pra mim tá ensinando como faz. Então, eu vou tá ensinando. Na verdade, esse gráfico aqui é uma capa da Bíblia de crochê. Isso, às vezes você tem uma Bíblia assim, ó, deixa eu diminuir aqui, você tem uma Bíblia assim, e você quer tá utilizando ela, né, pra levar na igreja, mas você quer, faz crochê, né, meu? Então, você quer levar uma capa de crochê, nada mais do que justo, correto? Então, eu vou ensinar vocês como que vocês vão tá fazendo. Bem, eu já fiz uma tira aqui, com alguns motivos já, na verdade, vai ser seis motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mentira, não é seis, é sete. Por que que é sete, Kili? Deixa eu pegar a Bíblia, então, e colocar ela aqui. Ó, três é aqui pra capa, um é pro meio aqui, e mais três pra esse lado, ok? Então, eu vou fazer mais um, que é a capa que vocês, que a gente vai tá fazendo, mais um motivo desse. E já vou tá unindo e mostrando pra vocês como que faz. Então, eu só adiantei fazendo as seis e fazendo as cinco e fazendo as uniões, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar com esse miolinho aqui, ó. Com esse miolinho aqui. Ele é colocado seis correntinhas. Então, eu já fiz as seis correntinhas e vou unir aqui com ponto baixíssimo, tá? Fiz a união de ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Agora, esses xizinhos é ponto baixo. Ponto baixíssimo, na verdade. Então, ó, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu precisar de oito. Então, vamos lá. Penetra aqui, ó. Você não dá laçada nenhuma. Uma, entra aqui no espaço, no meio, no buraquinho. Puxa a linha. Aí, você puxa tudo, tá bom? Então, a gente vai fazer isso oito vezes. Uma, duas. Aqui é pequenininho, não vai dar muita visualização, tá? Porque não dá pra você ver direito, porque é pequenininho. Mas, você já sabe qual que é o ponto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E une aqui, ó, naquela correntinha que você fez com ponto baixíssimo. Vai ficar assim, mais gorduchinha essa bolinha, na verdade. Agora, você vai usar ponto alto. Então, você sobe três correntinhas. Deixa eu ver se foi ponto alto, porque eu fiz isso daqui semana passada. E já não lembro. É ponto alto duplo. Então, você vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai dar duas laçadas na agulha. Vou fazer de novo. Subi quatro correntinhas, dei duas laçadas na agulha. Desço no mesmo local e desfaço a laçada. Só que eu não finalizo. Deixo na agulha. Por quê? Porque eu preciso de três pontos altos juntos aqui. Faço mais duas laçadas. No mesmo lugar, eu termino, finalizo, né? Vou fazendo os meus pontos altos. Agora, sim, eu puxo tudo e fiz três pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer esse cantinho aqui do lado, ó. Que é apenas três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, que são duas. Venho no próximo ponto. Não tem aqui, ó, na parte de baixo, na base, não pula nada. No próximo, você faz o quê? Você faz um ponto alto duplo, deixa ele na agulha, dá duas laçadas, vem no mesmo lugar, termina de deixar ele, mas não finaliza. No próximo, puxa, dá duas laçadas, no mesmo lugar, a mesma coisa. Então, é três pontos altos juntos e eles são ponto alto duplo, tá? Agora, na viradinha aqui, ó, nessa viradinha, que é esse cantinho aqui, você vai, você vai colocar, cadê? Aqui, você vai colocar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deu duas laçadas. No próximo ponto, você faz três pontos altos juntos. No próximo ponto baixo de base. Você precisa de um quadradinho aqui, tá? Então, é assim, opa, assim mesmo. Dá pra fazer com linha mais grossa? Não. Vai ficar, não vai ficar delicado, vai ficar um pouco grosseiro. E não é isso que a gente quer. Agora, você coloca três correntinhas, faz a laçada e coloca no próximo ponto, três pontos altos juntos. Você não quer algo grosseiro, você quer algo delicado pra sua pilha. Então, não dá pra fazer com duna ou não, tem que ser com dois fios. Pode usar a Clea 1000, mas com dois fios. Ou você pode usar também Clea 1000 mesmo, ela com um fio só. E você pode fazer vários motivos. Em vez de aqui, que deu seis, você vai fazer entre oito ou nove. Tá bom? Deixe daqui, pra dar certo. Porque ela é um pouco menor. Agora, você coloca cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá duas laçadas e no próximo, você faz três pontos altos juntos. Agora, você vai pra três correntinhas. Você viu que, ó, a primeira foi três, a segunda foi cinco correntinhas de intervalo, a outra foi três. As que são cinco são os cantos, tá? Às vezes, você é iniciante e não sabe, então, eu tô te explicando, tá bom? Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço duas laçadas e no próximo, eu faço três pontos altos duplos juntos. Agora, eu faço três correntinhas. Ó, já estamos acabando. Já fiz aqui um canto, outro canto, outro canto. Agora, eu vou fazer só mais um, que a gente já tá acabando, ó, no final. Mais um, só três pontos altos duplos. E já vamos fechar o outro canto e acabou. Acabou essa carreira, tá? Agora, eu faço cinco correntinhas. E uma aqui com ponto baixíssimo. Um canto, outro canto, outro canto e outro canto. Fechamos, então, a nossa florzinha. Agora, a gente vai precisar fazer ponto baixo em toda a volta. Por quê? Pra ficar mais durinho, ó. Pra ficar durinho assim, ó. Tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos subir uma correntinha. No mesmo lugar, sem laçada nenhuma, eu penetro aqui e puxo a linha e dou outra laçada. Então, aqui dentro, onde você colocou três correntinhas de intervalo, você vai colocar três pontos baixos. Baixíssimo. Um, dois, três. Em cima dessa, desse três pontos altos juntos, você também vai colocar aqui no meio, um ponto baixíssimo. Tem que ser em toda a volta. Ó, tá ficando dessa forma. Aqui onde você colocou cinco, você vai colocar seis. Sim, pra fazer o canto? Um, dois, três. E aqui também, na voltinha. Um, dois, três. Desculpa de colocar o dedo na frente, é porque eu preciso segurar pra mim e firmar. Igual você, quando você faz crochê, você precisa segurar pra firmar. Mas depois eu tiro e mostro pra vocês, tá bom? Então, eu vou fazer isso em toda a minha carreira e já volto finalizando. Pronto, finalizei com os três. E aqui eu faço um ponto baixíssimo, que é pra mim fechar. E arremato. Puxo a linha pra trás, pra ficar um acabamento melhor. Opa. Pronto. Finalizei o meu quadradinho. Agora, eu faço a união aqui. Se você tem agulha, você une tudo com agulha, tá bom? Se você não tem agulha, você não une. E olha o que eu fiz, já reparou? Ó, esses dois aqui tá do lado avesso. E esses três e esse último tá do lado correto. Então, preste muita atenção, tá bom? Muita atenção, ó. Esses três aqui tão do lado certo. Mas, esses dois aqui tão do lado avesso. E o último tá do lado correto. Então, eu vou ter que desmanchar. Ô, senhor da graça. Preste muita atenção, tá? Quando você for colocar aqui, ó. Direito com direito aqui. Tá vendo? Coloca aqui. Vou fazer a união. Deixa eu tirar daqui que tá desfocando. Aqui. Direito com direito. Vira direito com direito. Essas agulhas... Essas linhas aqui, não se preocupe que elas vão sumir. Nós vamos sumir com ela. Pode ficar tranquilo. Pega a agulha e vamos fazer a emenda. Contou aqui três da sua voltinha? Você conta três. Um, dois... Cadê? Aqui. Um, dois, três. Coloca, penetra a agulha aqui. Mesma coisa a outra, ó. Um, dois, três. Vem, coloca a agulha. Colocou? Vamos puxar tudo agora. Puxou tudo. Vamos fazer ponto baixíssimo em todos. Ó. Coloca aqui. Tem que fazer a da frente com a de trás. Tá vendo, ó? Tá vendo a minha agulha passando? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo a minha agulha passando, ó? Tem que pegar o da frente com o de trás e puxar. É ponto baixíssimo mesmo, ó. Da frente e o de trás vem e puxa. Então, você vai fazer isso até chegar na viradinha lá, três correntinhas. Três pontos baixíssimo que vocês fizeram. E assim nós vamos em toda a volta. Eu já mostro pra vocês como tá ficando, tá? Mas se você tiver agulha, você pode pegar a agulha e fazer as emendas, tá bom? Não se preocupe com essas linhas aqui, que elas já vão sumir. A gente vai tá cortando e tu vai tá fazendo uma cola tecido. Ou então, nós vamos estar escondendo ela, tá bom? Na própria peça. Tô chegando na última, ou já cheguei? Um, dois, três, cheguei. Ficou dessa forma a nossa emenda, tá bom? Então, eu só vou desmanchar esse aqui e fazer correto. E já volto pra fazer o outro desenho, que é a parte de cima, né? Daqui. E a parte de baixo. Tá bom? E eu já volto finalizando ele, então. Pera aí, só um pouquinho. Bem, já corrigi o que eu tinha feito de errado. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo, ó. É esse o motivo. Só que aconteceu um probleminha, né? Aqui, ele pede pra gente tá fazendo de baixo pra cima. Então, você vai ter que fazer todas essas correntinhas aqui. medir quanto que tem a sua bíblia aqui e fazer. Só que eu vou fazer de outro jeito. Por quê? Porque eu acho melhor. Porque eu já tenho as correntinhas aqui, na verdade, né? Então, eu vou virar ela do lado correto. Vou colocar aqui. Tá faltando pouco. Deixa eu tirar o foco. Aqui. Coloquei ela aqui, tá? Agora, tá faltando bem pouco, ó. Falta o quê? Pontos altos aqui. Se eu esticar. Só que eu não posso esticar muito, porque senão a bíblia fica assim, ó. Entendeu? Fica com a ponta meio aberta. Então, eu vou esticar. Não vou esticar muito, eu vou colocar ela aqui. O que faltar daqui, eu faço um ponto baixo em toda a volta. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui do lado de cima, eu vou fazer a mesma coisa do lado de baixo. E vou pegar como base esse minha correntinha aqui, que já tá pronta. Tá bom? Não irei dificultar pra vocês, não. E nem pra mim. Aí, pagou. Pera aí, só um pouquinho. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui pra vocês confirmarem, tá vendo o gráfico e tá fazendo comigo. Eu acho que o gráfico, ele vai ficar desfocado. Então, eu vou fazer agora, ó, a parte de cima. Essa parte daqui, ó. A parte de cima, tá bom? Deixa eu tirar daqui, porque senão vai desfocar na hora que eu for explicar pra vocês. Bem, vamos lá. Vou pegar essas três correntinhas. Uma, duas, três, que é o canto. Peguei a terceira. E vou emendar a minha linha. Fiz uma, opa, isso. Emendei a linha. Agora, eu vou subir duas correntinhas. Duas não, uma só. Uma correntinha. Fiz uma correntinha, dou a laçada. Ando, pulo, né? Uma, duas, três. Na quarta, eu já doei a laçada. Tá vendo que eu já dei a laçada? Então, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu faço um ponto alto. E espero na agulha. Porque eu vou fazer dois pontos altos juntos. Dou a laçada novamente. Venho aqui. E termino tudo. Ficou dois pontos altos juntos. Agora, eu ando duas correntinhas. Dou a laçada. No mesmo lugar que eu fiz esses dois pontos altos juntos. No mesmo lugar, eu coloco e faço dois pontos altos juntos. Faço um e aguardo. Dou a laçada, faço outro. E finalizo tudo. Ando mais duas correntinhas. Dou a laçada. No mesmo lugar, eu venho aqui. E faço um ponto alto. E aguardo. Dou a laçada e faço outro ponto alto. E finalizo tudo. Agora, eu pego este. Faço uma correntinha aqui. Pulo três de base. Um, dois, três. Na quarta, eu faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer novamente. E eu depois, eu vou deixar vocês terminarem até aqui. Até a última. E depois, eu volto, né? Com ela, toda ela, pra próxima carreira. Que vai ser depois só repetição até o tamanho desejado. Ok? Então, eu faço mais uma correntinha aqui. Dou a laçada. Pulo três de base. Ó, uma. Cadê? Uma, duas, três. Na quarta, eu faço um ponto alto. Dou a laçada. E no mesmo lugar, eu faço outro ponto alto. E finalizo tudo. Faço mais duas correntinhas. Dou a laçada. No mesmo lugar aqui, ó. Que eu fiz aqueles dois pontos altos juntos de base. No ponto aqui de base, eu faço dois pontos altos juntos. Faço mais duas correntinhas. Dou a laçada. E no mesmo lugar, eu coloco e faço dois pontos altos juntos. Agora, eu pulo três correntinhas. Uma, duas, três. Na quarta, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E continuo fazendo. E vai ficando assim o nosso trabalho. Tá bom? Então, eu vou. E quando eu for voltar, eu já volto com vocês. Ok? Bem, pessoal. Fiz toda a carreira. Tá? Toda a carreira eu fiz até chegar aqui na sexta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Até chegar aqui na sétima. Então, eu vou fazer já. Vou finalizar essa carreira. E já vou iniciar a próxima. Então, eu fiz aqui. Aí, eu fiz uma correntinha, né? E pulo um, dois, três na quarta. Deixa eu ver se sobrou três. Um, dois, três. Isso mesmo, ó. Deu aqui, deu certinho. Faço um ponto baixíssimo. Pronto, finalizamos a nossa carreira toda. Tá bom? Agora, o que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá subindo duas, três correntinhas. Viro o trabalho. No mesmo lugar, eu coloco... Aqui, ó. No mesmo lugar, eu coloco outro ponto alto. Agora, tá vendo esse miolinho aqui, ó? Deixa eu aproximar pra vocês. Nós não fizemos uma... Tipo uma florzinha com uma, duas, três pétalas? Então, daqui, você não vai fazer... Você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. E no meio, aqui, ó. Dessas duas pétalas. Isso. No meio, você faz um ponto baixíssimo. Anda mais duas correntinhas. Sabe esse ponto baixíssimo que você deu entre um motivo e o outro? Entre esse e esse? Você dá a laçada e faz um ponto alto. Uma correntinha. Dá a laçada. No mesmo lugar, você coloca outro ponto alto. E faz duas correntinhas. Essa é a carreira de cima, tá? Agora, você vem aqui no meio. Vocês estão percebendo? Deixa eu falar... Deixa eu virar desse lado, o lado correto. Aqui, você fez um lote de dois pontos altos juntos. Aqui no meio também. E aqui no outro meio também. São três. Aqui, ó. Um, dois, três. Esse do meio, é o que você coloca o ponto baixíssimo. Tá? Mas, de costa. Do lado avesso virado pra você. Então, no do meio, você faz o ponto baixíssimo. Anda duas correntinhas. Dá a laçada. Não tem esse ponto aqui que você fez um ponto baixíssimo? Na carreira passada? Você vai pegar ele... Como base. Vai dar a laçada e vai fazer um ponto alto. Vai fazer uma correntinha. Dá a laçada. No mesmo lugar, você vai fazer outro ponto alto. Vai fazer duas correntinhas. E no meio aqui desses três lotes de dois pontos altos juntos, no do meio, você faz um ponto baixíssimo. Compreenderam? Vou fazer mais uma vez. Duas correntinhas. Laçada. Nesse ponto baixíssimo aqui, você coloca um ponto alto. Uma correntinha. No mesmo lugar, outro ponto alto. Mais duas correntinhas. E um ponto baixíssimo aqui no meio. Ó. Então, você vai fazer isso por toda a carreira. E eu já volto explicando pra você como que você faz a próxima carreira. Que é a mesma da primeira, mas tem um detalhezinho como que você faz pra você chegar na próxima. E eu vou explicar pra vocês. E depois, é só repetição até a medida que eu falar pra vocês, tá bom? Bem, finalizei a próxima carreira, né? Tô finalizando ela. Agora, quando nós fazemos duas correntinhas, fazemos um ponto baixíssimo aqui no motivo do meio. Nós fazemos duas correntinhas, dou a laçada. E no cantinho aqui, ó, eu faço um ponto alto. E no mesmo lugar, outro ponto alto. Igual nós fizemos no início. Ok? Terminada, então, a minha carreira toda. Agora, eu vou fazer a volta, né? A volta, o que que vai acontecer? Você vai subir três correntinhas. Vai dar a laçada, vai dar a volta, né? Vai virar pra você do lado correto. Quando for essas três... Quando for... Como que eu vou explicar? Aqui. Vira pra você, correto? E agora, quando for na carreira anterior, na carreira que você vai fazer agora... É um pouquinho complicado. Por quê? Porque aqui no canto, eu vou fazer dois pontos altos. Já fiz subir três correntinhas, que é um, correto? No mesmo lugar aqui, eu faço outro ponto alto. Tem uma luz aqui que tá me atrapalhando. Pronto. Subiu outro ponto alto. Agora, eu faço apenas duas correntinhas. Esses dois pontos altos, é como se fosse aqueles três pontos altos que você fez aqui, ó. Aquele jogo de três pontos altos... Ou, aquele jogo de dois pontos altos juntos. Aqui, você já fez subindo três correntinhas e colocando outro ponto alto junto, você já fez dois pontos altos juntos. Agora, você faz duas correntinhas, dá a laçada no mesmo pezinho aqui, ó. No mesmo ponto que você fez esses dois pontos altos, você vai fazer mais um ponto alto. Não vai dar, não vai finalizar. Laçada e no mesmo lugar, outro ponto. E finaliza tudo, ficando dois lotes de dois pontos altos juntos. Tá bom? Eu acho que agora eu expliquei. Agora, eu faço uma correntinha. E na carreira anterior, onde você fez aqui, ó. Aquele ponto baixíssimo no meio dos três motivos, você vai colocar um ponto baixíssimo. Vai subir uma correntinha. E aonde você fez aquele um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, você vai fazer o quê? Você vai fazer aqui dentro, dois pontos altos juntos. Vai subir duas correntinhas, vai dar a laçada. E aqui, nesse espaço aqui de uma correntinha de espaço entre dois pontos altos, você vai colocar também dois pontos altos juntos. Vai fazer duas correntinhas, vai dar a laçada. E aqui dentro, também, você vai fazer o terceiro lote de dois pontos altos juntos e uma correntinha. Essa uma correntinha, você vai colocar esse ponto baixíssimo no meio daqueles três pontos altos juntos da carreira anterior. Ficando, deixa eu tirar, assim, o nosso trabalho. Tá ficando dessa forma. Vou fazer mais uma vez só, tá bom? Vou subir uma correntinha, dou a laçada. Aqui dentro, ó, dos três, daquela uma correntinha, eu vou fazer o lote, três lotes de dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, mais um lote de dois pontos altos juntos. Mais duas correntinhas, mais um lote de dois pontos altos juntos. Faço uma correntinha, venho aqui e faço ponto baixíssimo. Ficando dessa forma, ok? Então, o que que vai acontecer? Aqui, ó, o meu desenho, dá pra ver? O meu desenho, ele pede... Uma... Desculpa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Só que, assim, o desenho pede, né? As oito carreiras. Mas, e o tamanho da sua bíblia? Pede isso? Aí, você tem que fazer... Achar o meio da bíblia aqui e ir medindo se vai dar oito ou não. Tá bom? Vou repetir a quantidade aqui, ó. Um... Desfocando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer as oito carreiras e volto mostrando na bíblia como ficou. O restante do que eu expliquei agora é só repetição. Então, você repete esse lado e vai repetir também esse lado. Mas, pra fazer o lado de baixo, é a mesma coisa do lado de cima. A única quantidade, a única coisa que vai ser... Não vai ser diferente de nada, praticamente. Vai ser igual. A única coisa é que a gente vai ver... Vou voltar somente pra ver se vai dar oito carreiras em cima e oito carreiras embaixo, colocando o motivo no meio. Ok? Então, eu vou fazer as oito e já vem, pessoal. Assim ficou, por enquanto, a minha capa da bíblia de crochê. Tá bom? O que a gente vai fazer? Esse é o lado correto, tá? E esse é o lado avesso. Esses fios aqui que tá sobrando, tudo aqui, ó. Tudo vai ser a gente corta ou a gente esconde, tá bom? E passa uma cola tecido pra dar um jeito. Agora, o que nós vamos estar fazendo? Vamos estar arrematando. Arrematei, tá? Vou puxar aqui pra ela não soltar o fio. E vou pegar a bíblia e vamos fazer a medição. Vou virar do lado avesso. Coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Virar pra vocês. Aqui deu certo, porque não pode sobrar muito, tá? E nós vamos ainda tá fazendo aqui o detalhezinho. Então, ó. Vai dar exatamente o tamanho. Só que eu acho que não vai dar... Aqui, ó. Aqui não deu. Se eu coloquei mais um desse, ia ficar largo. Ia dar certo. Então, o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em fazer um ponto alto, tanto desse lado. Assim. E um ponto alto, tanto desse lado. Mas somente aqui, não nas voltas, tá? Então, eu vou fazer uma carreira de ponto alto aqui. E outra carreira de ponto alto aqui. E eu volto mostrando pra vocês como ficou. Ok? Então, o que foi feito aqui? Vamos recapitular. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete motivos de flores. Tá bom? Aí, eu ensinei vocês a tá fazendo essa parte do gráfico. Tanto a parte de cima, tanto a parte de baixo. A quantidade foi de um, dois, três, três, quatro, cinco. Cinco, seis, seis, sete, oito, nove. Deixa eu refazer. Pera aí. Pera só um minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze. Foram treze. Treze motivos pra cá e treze motivos pra cá. Fiz duas carreiras de meio ponto alto na volta. E aqui nas laterais, eu fiz dois pontos altos. Duas carreiras. Uma carreira aqui e uma carreira aqui. Agora, vou colocar a bíblia. Ainda tem um detalhe aqui embaixo. Por isso que aqui não pode ser muito, muito grande. Ó, tem que tá exatamente correto. Tá bom? Porque ainda tem um detalhezinho aqui ainda. Fiz as carreiras de pontos altos aqui. Vamos ver se deu. O que que você acha? Vamos colocar aqui bem exatamente, pra não ter problema. Deu. Agora, nós vamos fazer aquela parte que é feita a dobra aqui, pra encaixar aqui na bíblia. Pra não sair, né? Porque se deixar assim, ó, sai. Quando você for pegar. Então, nós vamos fazer a carreira aqui, tá bom? Qual que é essa carreira? Somente ponto vazado. Que é, Eila? O que que é ponto vazado? Já vou explicar. Acabei aqui a carreira de ponto alto. Então, eu não vou arrematar, porque daqui eu já vou fazer a minha carreira que eu quero. Tá bom? Então, como que é? Eu vou subir três correntinhas. E mais duas pra virar. Então, são cinco. Viro o meu trabalho. Eu não fiz duas a mais? Duas correntinhas a mais? Então, eu pulo dois pontos altos de base. No terceiro, eu venho e faço um ponto alto. Deu pra ver? No terceiro, eu faço um ponto alto. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Tá bom? A mesma coisa. Vou fazer duas correntinhas de intervalo. Vou dar a laçada. Pulo dois pontos altos de base. Venho e faço um ponto alto. E assim, eu vou até terminar a carreira. Eu vou até o final. E depois, na próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Ponto alto. Isso é básico, né? Vocês sabem. Então, eu não vou fazer essa parte. Eu vou só vir pra estar explicando pra vocês como que vocês vão fazer a união. Quantas carreiras eu faço, Keila? Ó, eu acho que seria... Uma, duas, três, quatro. Cinco carreiras além dessa. Uma, duas, três, quatro. Não, seis carreiras. Faça seis carreiras desse lado. E faça seis carreiras dessa, desse lado. E nós voltamos já pra tá fechando. Fazendo acabamento da lateral. Fechando essa parte. Fazendo acabamento também do outro lado. Ok? Então, vamos lá. Ah, tô cagulhando a boca. Bem, tá pronto, tá? Como eu disse, eu fiz aquela parte aqui do vazado e aqui também. Ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Eu vou colocar aqui e vai ficar aqui dessa forma. Agora, tá vendo que aqui tá sobrando? A parte de baixo da bíblia. Nós iremos fazer um motivo aqui. Não é o motivo do gráfico que tá lá. Eu vou fazer o meu motivo, tá? E nós vamos aproveitar e já fechar isso daqui, ó. Cadê aqui a bíblia? E já fechar aqui. Pra não sair na hora que você for transportar sua bíblia. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vamos tirar ela daqui. Vou colocar aqui exatamente, ó. Tá aqui, né? Nós fizemos. Eu vou dobrar. Colocar exatamente aqui. Esse cantinho, eu vou dar um zoom agora. Desculpa que eu bati aqui. Eu dobrei. O que eu vou começar a fazer aqui, eu vou fazer em toda a lateral. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu vou dobrar também. E vou começar daqui. Do mesmo modo que eu dobrei esse lado. Do mesmo modo que eu dobrei esse lado e comecei a trabalhar as duas, a frente e atrás juntas. Eu vou dobrar antes de chegar no final. Eu vou dobrar aqui e vou terminar com as duas juntas. Tá bom? Tanto o que eu fizer na parte de cima, eu vou fazer na parte de baixo. Vou arrematar esses fios que estão sobrando. Pra não soltar, eu vou dar um pinguinho de cola de tecido em cada uma. E vou encapar a bíblia e tá pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a agulha, a linha, a agulha. E vou fazer as emendas. Não deu nenhum novelo, viu? Sobrou quase um novelo inteiro, praticamente. Só usei um pouquinho só dos novelos. Aqui, se você quiser fazer de outra cor, fique à vontade, tá bom? Às vezes, se a cor clara suja mais, você não vai gostar, mas fique à vontade. Bem, vou fazer a emenda agora. Agora, a parte da frente que eu dobrei com a parte de trás, eu venho... Cadê a bolha? Cadê a linha? Aqui. Eu venho e uno as duas. Passo a emenda aqui. Só sei lá e passar, né? Pronto. Fiz a emenda. Isso aqui, ó, eu vou esconder tudo agora, tá? Esses fios que estão sobrando. Deixa eu só me posicionar. Fiz a emenda dos dois da frente de trás. Vou subir três correntinhas. Vou dar a laçada no mesmo lugar. Eu venho e faço um ponto alto só. Então, fica com dois pontos altos, ok? Venho... Não estica muito, não, viu? Só coloca. Sem esticar. No meu nervinho aqui do próximo ponto alto, ó, nesse meu nervinho aqui, eu venho, coloco aqui e coloco lá. Lá atrás também. Deixa eu colocar esse fio aqui pra ele ser escondido aqui. Venho... E faço um ponto baixíssimo. Subo novamente três correntinhas, dou a laçada no mesmo local, eu faço outro ponto alto. Não estico muito, porque eu não quero algo esticado. Venho aqui no meu nervinho e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, no mesmo local eu faço outro ponto alto. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, dou a laçada no mesmo lugar, outro ponto alto. Venho aqui no meu nervinho e coloco aqui. Subo três correntinhas, dou a laçada no mesmo local. Eu faço outro ponto alto, venho aqui no meu nervinho e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Eu não vou fazer até o fim, tá? Eu acho que eu tô fazendo errado, na verdade. Porque aqui, ó, desse lado ficou certo e esse lado ficou avesso. Então, não é isso que eu quero. Eu quero avesso do certo com certo, avesso com avesso, correto? Então, desmanchando aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer virado pra mim. Ainda bem que eu errei, porque assim vocês verem, dão pra vocês verem. Dobro lá atrás. Faço certo com certo, avesso com avesso, faço a emenda. No cantinho aqui, eu coloco a emenda da linha. Faço três correntinhas. Dou a laçada no mesmo local, eu coloco outro ponto alto. E eu coloco aqui, não estico muito, com o da frente, o nervinho do ponto alto de trás. Ó, eu venho e faço ponto baixíssimo. Quantos que eu andei? Eu andei, um, dois, três, na quarta. Ando três correntinhas, na quarta eu penetro, tá? Três no mesmo local, outro ponto alto. Ando, um, dois, três, no quarto eu penetro na frente. Coloco pra puxar a linha. Olho de trás, pego de trás. E faço um ponto baixíssimo e subo três correntinhas. No mesmo local, outro ponto alto. E assim, eu vou a carreira toda e vai ficar esse biquinho aqui, ó. E eu vou andar a carreira toda, ok? Eu volto pra mostrar pra vocês como a capa da bíblia ficou, tá bom? Terminamos. Terminamos a nossa capa. Essa foi a frente e essa foi atrás e esse foi o biquinho, tá bom? Então, agora nós vamos vestir a bíblia. Pronto. Nossa capa da bíblia em crochê está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês leiam bastante a bíblia. E o meu versículo favorito, que eu carrego pra onde eu vou, é Romanos. Cadê Romanos? Aqui. Romanos 12, 2. Vou deixar pra vocês. Eu sei decor, mas eu vou ler aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Faça sua capa e glorifique o nome do Senhor, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo-aula. Até a próxima. Compartilhe bem. Então, compartilhe arte. Click, né? E aí Vamos lá.